Bateu o desespero na dona Honda e ela vai investir mais de 71 milhões de reais na sua produção e isso, segundo ela, tende a melhorar ainda mais o nosso mercado. Vamos ver. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e, gente, é o seguinte, tá? Hoje a gente vai falar de um tema muito específico, pedido por muitos, que a galera pede pra mim investigar, ir atrás de números e eu faço isso pra vocês, tá bom? E eu peço, encarecidamente, pra você se inscrever e deixar o like aqui no canal, porque vídeos assim envolvem muito trabalho, a gente pesquisa bastante e eu vou mostrar pra vocês tudo nesse vídeo, tá bom? E se tratando de moto, você já sabe, seguro pessoal, não dê bobeira, façam seguro na sua moto, corretor Santana, todos os dados dele são aqui na descrição e aqui também tem um link de contato diretamente com o WhatsApp dele. Fala que veio Bolo Garage Notícias, que você vai ter um atendimento especializado, são mais de 30 anos no mercado com responsabilidade e, ó, integridade total. Pode chamar o corretor Santana aqui embaixo, tá bom? E também tem os outros patrocinadores, a Hire Creations, pra você que tem uma loja que é criar vídeos com excelência pro seu negócio. E também a Vulcan Radical Store, do meu amigo Taciso, que já é meu patrocinador há tempos. Obrigado, viu Taciso, tamo junto. Mas então, Marlon, que notícia é essa? Que notícia que tá acontecendo? Pois bem, meus amigos, vocês sabem, né, que a Honda aqui no Brasil, ela tem boa fatia do nosso mercado e ela também, né, vende ali, cria aquela fila, muita fila pra entregar moto, aquela escassez lascada, né, pra fazer todo mundo ficar doido pra pegar seus modelos. Mas, dado aos dados, né, vamos falar assim, as informações que eu recebi aqui, que eu acumulei pra vocês, eu vou mostrar pra vocês que tudo isso, aparentemente, não passou de uma estratégia muito bem elaborada pra arrancar até o último centavo, tá, da massa de manobra com seus modelos defasados e eu vou provar pra vocês nesse vídeo, tá bom? Então, eu peço pra que você fique até o final desse vídeo, ou então, coloque na velocidade, uma velocidade maior aí, pra ficar mais rápido o vídeo pra você, tá, 1.5, ó, já, tá de belezinha. E vamos aqui, ó, vamos ver certinho a matéria que eu tô falando pra você, tá? Essa matéria aqui é do motor1.com e olha isso, fábrica da Honda na Argentina recebe 71 milhões de reais e beneficiar o Brasil. Aí você deve estar se perguntando, mas vai investir na gente, calma, meu, calma que é aí que tá o pulo do gato e eu vou já explanar pra vocês depois de eu ler tudo certinho pra gente dar o gancho, tá? E olha isso daqui, ó, a Honda Motor Argentina apresentou o seu plano de investimento para os próximos anos no país vizinho, tá? Serão no total de 15 milhões de dólares destinado à linha de montagem de campana. A injeção de capital tem alguns destinos, incluindo um projeto de produção e exportação tanto de motos como de peças. Então vocês estão vendo que, tipo assim, a Honda, ela não tá tendo insumo nem peça pra fabricar as suas motos aqui no Brasil. Tá um pouco difícil, não só no Brasil, né, nos outros mercados também. Mas aí eu te pergunto, mas por que na Argentina? Por que que o investimento vai ser na Argentina? Vou te mostrar já já, tá? O anúncio foi feito pelo Ministério de Economia da Argentina e com a presença do secretário de produção daquele país, José Inácio de Mintiguren. A filial argentina da Honda divulgou algumas informações a respeito desse encontro e, de acordo com o que foi dito, o investimento por lá também pode beneficiar o Brasil. É lógico que isso aqui tinha que ter o dedo da Honda Brasil, né? E não é à toa, tá, pessoal? A Honda, aqui no Brasil, é o mercado que ela mais ganha dinheiro. Na Argentina não é tanto, mas aqui no Brasil é a galinha de ovos de ouro, tá? É a cereja da dona Honda, porque aqui, meu amigo, aqui onde ela ganha dinheiro de verdade, olha a fila de seis meses da CB300. XRE 300 deu um rolo lascado, foi processado, o bicho tá pegando. E, sem contar a Titã também, parece que a fila de espera tá muito... Enfim, tá? A Honda, aqui no Brasil, tá enrolada pra entregar os seus produtos e a gente fica assim pensando, cara, a Honda não tá dando conta de entregar. Porque tá vendendo demais e coisa e tal. Mas, gente, isso é tudo um plano elaborado da Honda, porque ela, ela causou tudo isso. Fica aí que eu vou mostrar pra você. Olha isso aqui. A marca diz que compartilhou com funcionários do governo argentino os avanços em matéria de produção localizado de peça e explotação em que a Honda Motors Argentina vem trabalhando. Na reunião, ficou confirmado que a empresa levará adiante o plano de investimento que chega ao equivalente de 71 milhões de reais. O objetivo seria de duplicar e localização de fornecedores nos próximos três anos e as informações haviam sido adiantadas em outras oportunidades. Como o lançamento da nova CB300F, que será feita por lá também. E o valor inclui também os próximos lançamentos planejados para 2023 na Argentina. E aqui eles falam um pouco mais, né, do que que eles precisam desse dinheiro, tá? E olha aqui a cereja do bolo dessa matéria. Para isso, a localização de peças é fundamental, afirmou a empresa. O comunicado da Honda ainda diz que com a estratégia estamos promovendo a localização e exportação de peças da Argentina para o Brasil. buscando especializar fornecedores, padronizando processos e aumentar a eficiência, tá bom? Isso aqui, pra gente, prova demais que a Honda, ela dormiu no ponto ou ela causou, porque ela quis, essa escassez de mercado. Por que só agora esse investimento de 71 milhões de reais na Argentina? Por que que faz sentido na Argentina? Eu vou mostrar um dado aqui pra vocês muito interessante. Olha essa matéria aqui da CNN. Inflação acumulada em 12 meses na Argentina vai a 115,6%, meus amigos. Isso aqui é um rombo gigantesco. E essa matéria não é tão antiga, tá? 13 de setembro de 2023, tá bom? E aqui, ó, tá? Olha só pra você ver a explanação da matéria, tá? A inflação na Argentina ficou 6% no maio de junho de 2023, registrando em queda em relação ao mês anterior, tá? Quando a taxa ficou 7,8%. Ou seja, o mês passado, né, em seguida da matéria, ficou 7,8%, esse mês só ficou 6%. No entanto, o acumulado de inflação de 12 meses, o país atingiu 115,6%, mantendo a elevação constante desde julho de 2022, quando observado do acumulado em um ano. A informação do Instituto Nacional de Estatística e Censos, tá? O INDEC, ok? Então, isso aqui mostra pra gente, então isso aqui mostra pra gente que a Honda Brasil tá levando o investimento na Argentina, porque a mão de obra lá tá mais barata, a Argentina tá com a inflação absurda, e eles investindo essa grana lá, eles vão conseguir atrair mais, mais peças pro seu catálogo, tanto da Argentina quanto daqui do Brasil. Isso não é à toa, pessoal. A demanda de motos depois que essa doença, que arrasou o mundo, chegou, fez com que todos os setores do motociclismo do Brasil explodissem de procura. E a Honda Brasil, como ela já, ó, já manjava, porque esses caras, tem informação, esses caras vão adiante, eles têm um setor que só fica pensando nisso, gente. Então a Honda Brasil, ela viu o mercado pra onde tava indo, e ela não fez nada, por quê? Ela já sabia que ela mesma ia causar escassez, ela sabia que os preços iriam subir de forma, assim, desproporcional, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro subiu desproporcionalmente, mas as outras montadoras foram atrás e correram atrás do prejuízo, entendeu? Então, por que a dona Honda não fez nada? Aí você até tá se perguntando, mas você tá inventando. Não tô inventando, eu vou mostrar mais um dado pra você aqui, que você sabe que eu gosto de mostrar aqui, ó, delicinha pra vocês, pra não ficar, né, ponto sem vírgula. Olha isso. Depois que eu vi o vídeo do Tio Montanha, meio que abriu a minha mente, eu liguei pra ele hoje à tarde, a gente discutiu um pouco antes de eu gravar esse vídeo aqui pra vocês. E olha isso daqui, a gente tá nos dados da Fenabrave de 2015, julho de 2015, como vocês estão vendo aqui, tá? E se a gente vir aqui no mês de julho, por acaso, a Honda, né, em 2015, 2015, sete, sete anos, não, quase oito anos atrás, oito anos praticamente, tá? Então, olha isso aqui, Honda emplacando 88.800 motos, e ela tinha uma participação só no mês de julho, de 82%, vindo com 42, tá? Isso era uma fatia gigantesca de uma pizza, tá ligado? Então, a Yamaha vinha com 10%, emplacando 11 mil unidades, tá? Depois vinha a Suzuki, da fra, olha como a Suzuki caiu, meu amigo. E no acumulado do ano, tá? A Honda tinha 81,17%, e a Yamaha 11%, tá? Guardem esses números, tá bom? Chegando em julho de 2022, a gente já consegue ver que no mês, ó, julho de 2022, 2022, ok? Julho de 2022. Então, presta bastante atenção. Aqui, já, a demanda de trabalho já tá gigantesca, as empresas já estão emplacando muito mais, já dobraram os turnos de trabalho, e só pra vocês verem como que tá disputado o mercado, a procura tá gigantesca. Olha a dona Honda, 81 mil motos ainda, em julho. Olha a Yamaha, 16 mil, 15,66% de mercado, e a Honda perdeu uma fatia ali, 75%. Mas por quê? Porque a Honda, ela mesmo, causou escassez no mercado, enquanto as outras motos, ainda aumentavam em produção, que nem a Yamaha fez aqui, ó. Olha só pra você ver, a Yamaha, em março desse ano, já anunciou um investimento, de 520 milhões de reais, no Brasil. E a Yamaha, ela sabe, a Yamaha, a gente ficou um pouco decepcionada, com a Yamaha, porque ela não trouxe inovação. Mas isso mostra pra gente, no final desse vídeo, você vai entender, que isso mostra pra gente, que o plano da Yamaha, nunca foi inovar, e sim, aumentar a produção das suas motos. Porque ela sabia, que a procura ia ser grande, e ela ia vender consequentemente, entendeu? Afinal, estamos falando da Yamaha, aqui no Brasil, a segunda colocada, no top, né? Aqui no ranking, de emplacamentos do Brasil. Porém, como eu mostrei pra vocês aqui, julho de 2022, cara, sete anos depois de 2015, e a Honda mantém os 80 mil, a casa de 80 mil emplacamentos. Ela emplacou menos, que 2015 aqui, pra vocês terem uma ideia. tá? No mês de julho. E aqui no acumulado total, ela tá com 76%, e a Yamaha já cresceu 5% no mercado brasileiro. Isso aqui é um número muito bom, e mostra pra gente, que a Honda, ela causou essa escassez. Agora, a gente vai puxar julho de 2023. E olha só, quem emplacou a mesma quantidade de moto, em 2023, em julho de 2023. A dona Honda, na casa de 80 mil unidades também. Porém, as outras marcas estão investindo em produção, estão investindo em entrega, e estão investindo muito mais em pós-venda, na hora de vender. Porque isso aqui mostra, que os lojistas da Honda, eles não tão nem aí. Eles não tão nem aí. A Honda também não tá nem aí. Ela, olha só pra você ver o nível que chega, o descaso, com você, trabalhador, que tá com o seu dinheiro, que rala pra ganhar o seu dinheiro. Por quê? Todas as outras marcas estão dobrando a sua produção, pra entregar mais e mais motos, e a Honda mantendo os 80 mil. Sempre no mês de julho, é 80 mil. A Yamaha veio de 11, 11 mil motos, pra 16 mil o ano passado. E hoje ela já bateu 25 mil. A Motul também cresceu pra caramba. Shinnerai também cresceu pra caramba. Por que a Honda mantém o mesmo preço? Será que é porque, ela quer aumentar a escassez no mercado, pra ela continuar subindo o preço, do PPS da sua moto? Será que é porque ela, detendo a maior porcentagem de mercado, ela consegue empurrar o preço das motos mais pra cima? E ela continuar entregando a mesma quantia de moto, a mesma produção, e ainda empurrar o valor das motos pra cima? Não sei. Eu deixo na mão de vocês. Comentem aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso, tá? E tem mais uma coisa que eu queria mostrar pra você. Antes de você, rondeiro, vir aqui nos comentários, querer defender a Honda aqui, querer defender uma empresa que não tá nem aí pra você, tá bom? Antes de você vir aqui no comentário, perder seus 5 minutos, escreveram um comentário, né? Que em 3 segundos eu vou ignorar. Olha isso daqui. Produção de motos, em julho, bate mais um recorde com 122 mil unidades, tá? Indústria de motocicletas, iniciou o segundo semestre com números mais fortes, que em julho, junho, olha que coisa interessante, né? Mas a Honda, a Honda mesmo, ela emplacou 80 mil motos de novo. Ela não fez nada mais do que o normal. Então, bateu o recorde de novo, porque as outras montadoras, estão correndo atrás, pro juízo aumentar a produção, pra aumentar a entrega de moto pra você, pra conseguir aumentar o mínimo possível, que é o caso da Yamaha. A Yamaha não aumenta, ela não traz nada a não ser colante, motinha da Marvel, ok, eu entendo. Mas o aumento da FZ25 foi 200 reais, o aumento da Honda, consequentemente, vai ser na casa por aí, de 200, 300 reais no máximo. Olha a Bróis, a fila da Bróis, tá gigantesca, e aumentaram 800 reais na Bróis. A XRE não tem nem moto pra entregar, porque, sei lá, né, aumentaram a XRE. CB 300, 2 mil, totalizando quase 3 mil reais de aumento, totalizando quase 3 mil não, né, já deve ter chegado nos 3 mil reais de aumento, de PPS, de tanto, também aumentou pra caraca. Então, isso aqui mostra pra gente que, é estratégia, você entendeu? É estratégia, é estratégia, e ela vai continuar emplacando, ganhando dinheiro nas suas costas, sem fazer o mínimo de esforço. E tem muita gente que fala o seguinte, eu não entendo, porque que você tem raiva da Honda, uma empresa que gera empregos, que não sei o que. Cara, eu não tenho raiva, eu não tenho raiva. Eu só gosto de mostrar os fatos pra você. Esse canal, ele é voltado em conscientização. Não é só falar de moto, é muito fácil eu vir aqui, fazer vidinho, só falando da moto, só fazendo review de moto, é muito fácil, gente. Isso aqui mostra, que a gente, mostra pra gente, o porquê que o mercado brasileiro não evolui, entendeu? O porquê que, em relação a isso, o nosso mercado brasileiro demora pra evoluir, é por conta disso, entendeu? Enquanto as outras marcas que estão correndo atrás, a Honda, por deter a maioria da fatia do mercado, e fazer você de trouxa, ela mantém a mesma produção, e ó, inflacionando os preços dela lá em cima. Agora, ela tá vendo, né, que o Chico Atos da Estrela, que ela perdeu muito o mercado, por causa da produção dela, ela tá desesperada, querendo injetar dinheiro pra tudo quanto é lado, principalmente na Argentina, que a mão de obra é mais barata, por quê? É tudo visando lucro, cara, é tudo visando lucro demais, é lucro absurdamente, né, por que que ela não investe aqui no Brasil? Você já parou pra pensar? Por que que ela não investe, não pega, faz que nem a amarra, investe 500 milhões de reais na sua produção? Você já parou pra pensar? Tá bom? Eu só trouxe a notícia e o raciocínio pra vocês, você fica livre pra comentar aqui embaixo o que você acha, beleza? É isso, pessoal, beijo no coração, se inscreva aqui embaixo, e os links dos produtos do canal tá aqui na descrição, e se inscreva aqui também, beleza? Então é isso, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha pra geral, beijo no coração, e tchau! E tchau!